E aí, beleza? Aqui quem fala é o Caio, dessa vez aqui, o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival Pacífico. Mas hoje a gente vai fazer a última missão do golfinho. E agora, golfinho, ó. Gente, vocês viram antes o golfinho morrendo na minha frente? Mas eu consigo ressuscitar ele aqui, ó. Vindo aqui nos códigos e botando barra sumo. Aqui, ó. Dolphin. Porque dolphin é golfinho em inglês. Então não é golfinho. Eu como é que é esse bacalhau. Mas, golfinho, onde é que fica a Esmeralda? Nós ficamos em um lugar muito isolado. Vocês viram isso? Eu botei aquela poça no golfinho e ele começou a falar. E onde é que é esse lugar muito isolado? É no templo do Deus mais terrível do mundo. Eu achei engraçado que esse golfinho tem mesmo voz que eu. E onde que fica? Um deserto. Ok, gente. Eu vou esperar ficar de dia pra gente poder ir pra esse templo. Parei aqui no meio do caminho porque eu quero domar esse lobo, gente. Eu vou pegar aqui um osso no criativo rapidasso. E como vocês podem ver, eu acabei de sair do criativo. Agora eu vou tentar domar esse lobo. Aí, gente. Domei. Agora vem, cachorro. Eu vou levar ele lá pra dentro de casa. Vem cá, cachorro. Aqui, ó. Ele acabou de sair da água. Agora eu vou trazer ele pra cá. Vem cá. Deixa eu ver. Vem cá, cachorro. É, eu vou ficar ele aqui. Cadê ele? Vai. Vou procurar que o cachorro já volta. Apareceu ali ele. Agora nós vamos lá pra poder tomar esse próximo que tem. É um que fica pra ali. Pra lá. Vamos ver o que que tem lá. Deixei o cachorro sentado lá pra ele não vir atrás da gente. Gente, eu tô vendo alguma coisa. É uma pirâmide de... Bloco amarelo. É feno ou é ouro? Agora eu tô com a dúvida se é feno ou é ouro, gente. É ouro. É ouro! Vamos adentrar. Eu trouxe minha picareta. Ótimo, 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 ótimo. Trouxe minha picareta. Meu Deus, o que que seria que vai ter? Opa! O que foi? Você é o Deus Abobrancia. Que nome mais esquisito. Você quer? Eu só vim buscar a esmeralda, senhor. Autoriade. Deus. O que? Você é o Ramin da Esmeralda, sério? Com uma condição? Eita, eu vou ter que fazer missões pra você. Mas onde está a esmeralda? Atrás de... Ai, gente, tá aqui a esmeralda. Pega aqui a esmeralda. É isso? Só Deus Abobrancia que você quer? Eita, ele quer que eu morra sete vezes, de muitas maneiras, gente. A primeira é caindo de um lugar na lava. Eu vou ter que fazer isso. Ok. Primeiro objetivo do Deus Abobrancia é pular na lava. Ok. Bora. Ele tá falando comigo a essa distância, gente. Ok. Eu só achei que tem um posto de lava aqui perto. Ali, ó. Tem um pocinho de água. Água não, de lava. Aqui eu posso pular na lava. Aqui assim, ó. Por aqui assim, onde tem o poço. Ah, mas lá na frente. Ali, ó. Onde tem pedra. Ok. Bora pular. Ah. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O Boca já renasce aqui na ilha do golfinho. Golfinho. Boas notícias. O que foi? Eu trouxe a sua última esmeralda. Tá aqui, ó. Aqui a gente teve uns probleminhas técnicas, mas eu já botei. Vamos botar a última esmeralda. Opa. Foi um barulho indiferente, gente. Ó, gente. Esse lugar ficou muito mais bonito com essas esmeraldas. Esmeraldas. Golfinho, eu vou levar esse baú pra mim, tá? Ok. Eu já fiz a primeira missão do Deus Melância. No próximo episódio eu faço as outras. Deus Melância não. Deus Abobrância. Porque agora eu tô confundindo com Melância, gente. Foi mal. Ok. Bora aqui. E... Pular na lava. E aí? Pui. Ah, meu Deus do céu. Muito bem, gente. Tivemos uns probleminhas técnicos. Já voltamos. Agora eu vou pular aqui. Um, dois e... E aí? Meu Deus, gente. Por um terço eu não caí na lava. Eu não caí na água, quer dizer. Peraí, bora. Agora vai, agora vai. Aí eu vou visitar lá o lar das abelhas. O paraíso das abelhas. E ver se minha caravel tá tudo bem, né, gente? Finalmente, gente. Não arrumar pra precisar subir lá na ilha, no golfinho. Nem... É... Como é que chama? Cair de um lugar alto. Finalmente, gente. Muito tempo sem isso. Ok, bora ver a calavela. Aquela vela, olha. A caravela. Opa, tem um aldeão fazendo alguma coisa. Eita, eu não arrumar consegui voltar. Eita. Ei! Tum, 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 tum. Ok, bora visitar aqui a caravela. Gente, eu fui até transpontado pra cá, mas por quê? Ah, 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 ah Mocha 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 mocha...